Música Fala galera, eu sou o Cachorro e sejam todos bem-vindos ao início de uma aventura Pokémon Seguinte galera, eu estou aqui para iniciar uma nova série no canal Uma série que eu estou criando para aprender sobre Pixelmon Fechou, eu preciso aprender Pixelmon, então por isso eu criei essa série E eu sei que vocês aí manjam bastante de Pixelmon Então é por isso que vocês vão ser muito, mas muito importantes nessa série Vocês terão que comentar dicas e também comentar desafios para eu cumprir no decorrer da série Por exemplo, dicas a... eu não sei qual a Pricorn pegar Um exemplo só, é claro que eu sei Mas aí vocês comentam, a cachorro pega, a amarela e a preta que elas são muito boas Então eu estarei seguindo aí o conselho de vocês E desafios, por exemplo, uma menina vai lá e comenta Eu duvido você pegar o Magikarp e upar até o level 100 do Gyarados O que é um desafio um pouco difícil, né? Mas é esse tipo de desafio que eu quero Eu quero desafios difíceis e eu quero dicas e conselhos Para eu aprendendo no decorrer da série sobre Pixelmon Até o final da série eu quero ficar um prózão em Pixelmon Para essa série galera, eu criei algumas regras Como por exemplo, eu não vou usar nenhum tipo de cheating Eu não vou usar Keep Inventory Eu não vou usar Spallpoint Eu não vou usar TP, até porque eu estou sozinho aqui no mundo Survival Eu não vou usar nada Eu só usei o Game Mod no comecinho Para pegar 20 Lucky Pixelmon 20 Lucky Blocks 10 Pokébolas E um pouquinho de pão Porque eu não queria ficar comendo atrás de comida Que nem um idiota logo no começo da série Mas enfim galera Essa série aqui eu estou criando Porque eu nunca, primeiramente, joguei Eu nunca joguei Pixelmon no Survival Sempre joguei zoando Ou no Poké Quiz com o Nox com o Eagle Mas sozinho no Survival Tentando conquistar minhas coisas Eu nunca joguei Então eu acho que vai ser uma experiência bacana Eu acho que vai ser uma experiência legal Ainda mais com vocês me ajudando E outra porque, sei lá né Mas vai que eu começo a participar de uma série de Pixelmon Com outras pessoas algum dia, não sei Eu tenho que ir preparado Então, por favor, vocês precisam me ajudar Eu coloquei shaders para ficar bonitinho E olha que água bonita velho Vou até dar um mergulho aqui Não, mentira, está muito frio Eu vou sair daqui Nossa, olha que bacana Olhando por baixo Fica tudo meio que borrado ali em cima Caramba, bacana Mas enfim galera Seguinte Eu vou começar indo atrás de Apricorne Porque se tem uma coisa que eu sei em Pixelmon É que eu tenho que ir atrás de Apricorne Porque com Apricorne Eu começo a fazer as Pokéballs e tudo mais Deixa eu ver se tem... Não, não tem nada aqui Aqui vai ser um lugar bom Para, caso o meu Tortique morre E ele já morreu Ah, e acho que vocês Se vocês não repararam antes Agora eu disse, né Eu escolhi o Tortique E eu não sei pronunciar o nome desse Pokémon É... É Torschique Torschique Eu vou falar Torta Para mim ele é o Torta, beleza? Então vamos lá galera Me parece que essa é uma região boa Para eu ficar, né Por enquanto Enquanto eu não construo minha casa Inclusive tem uma vila ali E tem algumas plantações Então se eu ficar com fome Eu posso vir aqui depois pegar a cenoura Tem um ferreiro Ah, vou pegar o ferreiro Mas eu não queria ficar focando nessas coisas agora De primeiro episódio De primeiro episódio Eu preciso ir atrás De... Opa, calma aí Tem diamante Tem esses negócios aqui Eu vou colocar essa armadura E vou colocar com a espada E vamos lá galera De começo aqui da série Meu Deus Eu estou ficando com muita fome Eu acho que deve estar no hardcore Esse negócio aqui Não tenho certeza Mas eu acho que deve estar no hardcore Mas enfim galera De começo Eu quero procurar a Pricorne Eu sou ruim Pokémon? Pincelão? Sou! Mas eu sei que de começo O ideal é eu procurar a Pricorne Porque com a Pricorne Eu posso fazer as Pokébolas Eu posso fazer... Eu preciso... Acho que as melhores São a Pricorne amarela E a Pricorne preta Por causa que com elas Dá pra fazer a Ultra Ball Porque é a melhor Pokébola Craftável Podemos assim dizer Tem a... Não, a... Qual é que tem? Que é a forte lá Que pega todos? Se eu não me engano É a Master Ball E uma amarelinha Que eu esqueci o nome agora É, são essas duas Só que essas duas Não tem como craftar A gente tem como conseguir Apenas na Lucky Pixelmon Só que eu não vou abrir A Lucky Pixelmon agora Pra abrir a Lucky Pixelmon Preciso ter Pokébola E é por isso que eu tô correndo Que nem um louco desesperado Atrás de a Pricorne A gente já tem uma Pricorne vermelha Que também é boa Porque a gente vai poder fazer A Pokébola E com a Pokébola Nós fazemos depois Lucky Pixelmon Então são esses três tipos De... É... A Pricorne De começo que eu preciso Se tem alguma outra Pricorne Galera Que seja boa Que seja bacana também Pra eu pegar Diga aí nos comentários Que você já vai estar Me ajudando bastante E eu também quero Assim, por enquanto Não quero desafio Porque não tem muito desafio Pra eu fazer Então vamos esperar Eu ficar um pouco mais upadinho Um pouco melhor na série Aí vocês vão lá E comentam um desafio E assim Eu dei muita sorte Porque esse mapa Tá cheio de vila Eu acho que Aqui não é a mesma vila Que eu tava antes não Eu acho que aqui É outra vila Deixa eu ver Aqui é outra vila E olha que legal Eu já comecei praticamente Full Iron Eu já comecei praticamente Full Iron Aqui no mundo Tudo bem que Full Iron Não vai ajudar bastante Porque eu não preciso Aqui não tem PVP Eu tô sozinho e tal Então o Full Iron Não vai auxiliar muito Só que é bom né É uma coisa boa E eu vou ficar aqui Em volta dessa região Porque eu posso precisar Depois voltar pra cá né Pra sei lá Recuperar a vida Do meu Pokémon Ou algo do tipo E eu não sei Assim Eu acho que nesse bioma aqui Não parece ter tanta Apricorne Porque eu pelo menos Não tô achando Praticamente nenhuma Apricorne Eu achei só duas vermelhas Mas preta e amarela Que é bom Nada E a minha fome Tá descendo muito rápido Então eu vou voltar Logo aqui pra vila Pra pegar um pouquinho De trigo Ou cenoura Aqui é cenoura? Aqui é cenoura tá Eu vou pegar a cenoura Não vou plantar de novo não Eu vou deixar eles com fome mesmo É assim Villager aqui É tudo treinador Pokémon Esse aqui O que esse cara faz? Eu não sei Uma coisa que eu não sei No Pixelmon galera É o que esses caras aqui fazem Parece que ele me ofereceu brócolis Não entendi nada Eu não gosto de brócolis não Mentira Eu gosto só um pouquinho Mas eu não tô com vontade Eu não sei pra que servem esses caras Então quem manja aí Vai poder me ajudar bastante Porque eu sei que eles têm alguma utilidade Eles não tão aqui à toa Alguma utilidade Eles devem ter Só que eu não sei o que é Então vocês vão ter que me ajudar bastante Em tudo Tem muita coisa do Pixelmon Que eu não sei Eu sei tipo O básico Do básico Eu sei de Apricorne Eu sei fazer Pokébola Eu sei sobre os lendários né Eu sei os Pokéons lendários Os bonzão Só que tem muita coisa que eu não sei Mas vamos lá Vamos correr aqui E vamos procurar Apricorne Por causa que eu tô com medo Que fique à noite Não que seja ruim Porque aqui no Pixelmon Se eu não me engano Não nasce mob Não nasce zumbi Não nasce esqueleto Não nasce nada Desses mobs Então pode ficar de noite Tranquilamente Que não vai afetar em nada Só que eu gostaria De achar Apricorne Para já começar A fazer uma plantação Ainda nesse episódio Deixa eu ver Aqui Eu acho que nessa florestinha aqui Deve ter mais do que naquele bioma Amplo Porque naquele bioma amplo Não tinha praticamente nenhuma Mas vamos continuar aqui andando Vamos continuar aqui Tentando achar essas Apricornes Tem essas pedras aqui Ó Sempre quando eu tentei jogar Pixelmon No Survival Eu achei essas pedras aqui Eu não vou mexer com ela Por causa que é capaz De ela quebrar Não dropar nada Porque eu quebrei De algum jeito errado E eu perder Alguma coisa que seria boa E Ela é inútil mesmo Ela não serve pra nada Quem manja Diga nos comentários Pra que serve essa pedra Porque sempre foi uma curiosidade Pra mim aqui no Pixelmon Deixa eu dar mais uma andadinha Pra cá Eu achei uma verde Se eu Ó Posso ter errado Mas eu acho Que a verde Dá pra fazer Alguma Pokébola lá Que é mais ou menos Não sei Posso estar enganado Aqui temos um bug de água Né Se a gente quebrar um bloco Desbuga Tenho certeza É eu falei É quando tem esses bugs É só quebrar um bloquinho Desbuga E Mano Eu não achei a Eu não achei a É como chama isso aqui Apricorne Isso Eu não achei a Apricorne Que eu precisava Nenhuma das duas Né Eu achei só a vermelha Mas a preta E a amarela Que é bom Nada Eu tô me afastando muito da vila E aquela vila era muito cheia Ó Qualquer coisa Eu estou andando Para o Ali é em direção Eu não tô com Eu não sei mais ver Aqui na coordenada Aqui eu tô aumentando O meu X Então depois é só diminuir O meu X Que eu volto pra Ai Boa galera Boa Achei Uma das Apricornes Que eu preciso muito Eu achei Que é a Apricorne Amarela Só falta ali ser preta É azul Que dá pra fazer Great Ball Se eu não me engano Mas não é essa que eu quero não Eu quero Mais um pouquinho De amarela E eu quero Pelo menos Uma preta Pra fazer as plantações Olha tem uma preta aqui Mano Tem uma preta aqui É muita sorte Ó tá Pelo menos As Como chamamos aqui Apricorne A gente já tem Todas necessárias Agora é só plantar E multiplicar Porque com uma só Não vai dar pra fazer nada Então Eu vou daqui a pouco Voltar lá pra vila Essa branca aqui Acho que não serve pra nada Mas eu vou pegar Porque vai Que serve Depois eu descubro Que serve pra alguma coisa Eu não vou achar nunca mais Mas tudo bem Tá ficando tarde Então eu vou voltar lá Pra aquela vila Eu vou fazer assim A minha primeira casinha Meu primeiro abrigo Vai ser em uma daquelas Casas da vila Eu vou ocupar ali E depois com o tempo Eu me afasto E faço a minha própria Vila Vila Pokémon Seria bacana eu fazer Minha Vila Pokémon Aí eu faço Minha Vila Pokémon Faço um lugar com lago Mano Eu vou fazer um negócio Muito mais muito da hora Então vamos voltar lá Pra vila Porque por enquanto Vai ser ali que eu vou me obrigar E eu posso estar enganado Mas parece que tá ficando escuro Parece que tá ficando de noite E por mais que não tenha mob Eu já falei isso Eu não quero ficar de noite não Eu quero ficar de dia aqui rapidão Então eu já vou ali plantar Enquanto planta as minhas Up Corners Eu acho que eu vou abrir Um pouquinho de Lucky Block Olha Eu tenho 20 Lucky Blocks Normal Eu não tô nem do azar Nem da sorte Então pode vir alguma coisa ruim Eu morrer e perder todos os meus itens E acabar não achando A coordenada depois Só que Sei lá Eu acho que Eu acho que eu vou arriscar Abrindo 5 Lucky Blocks Só pra ver se eu consigo Alguma coisa que vai me auxiliar no começo Por exemplo Se eu conseguir Diamante Qualquer tipo de minério Seja diamante Seja ferro Já vai me ajudar bastante O que que é isso aqui? Eu acho que Ah é um Metapod Eu acho que é Metapod É Metapod Só que esse daqui Eu acho que é um Metapod Boss É Eu acho que esse daqui é um Metapod Boss Eu não vou mexer com ele agora não Olha galera Muitas pessoas vão perguntar Por que eu peguei O Torta Como Pokémon Inicial Eu peguei o Torta Como Pokémon Inicial Porque A última evolução dele Que é o Blaziken Ele tem dois elementos Que é Lutador e Fogo Que eu acho um Pokémon bacana E dos iniciais lá Ele é o meu Pokémon preferido disparado Ó Tem uma Lucky Block aqui Eu vou abrir essa Lucky Block Que eu não tô nem aí Pode vir TNT ou Minério O que que vem? TNT Tá Não tem problema não Pelo menos a gente tá bem longe E olha galera Tá ficando de noite já Então vamos voltar ali pra nossa vida Deixa eu pegar essa Lucky Block Lucky Block não Quem dera Deixa eu pegar essa Apricorna aqui antes E vou plantar Agora voltando a falar né De todos os iniciais ali É O Eu não penso num Pokémon Inicial Eu penso nas últimas evoluções E o Torta Ele tem a última evolução mais legal pra mim Que é o Blaziken Eu gosto bastante do Blaziken Eu acho ele um Pokémon muito da hora Ele é Lutador e Fogo Ele tem dois elementos O que já é uma baita de uma vantagem E é isso aí mano Agora eu tô aqui já na vila Tá bem de noite Tá bem escuro E eu preciso achar algum lugar Pra plantar As minhas Apricornas Eu acho que eu vou plantar aqui mesmo Porque eu acho que é um lugar bacana Deixa eu só quebrar esses Esses matos aqui Porque esses matos aqui Não vão ser úteis pra nada mano Nossa que susto Mano que susto Eu já ia falar Eu já ia falar que era um palhaço Mas tudo bem né Não era um palhaço não Mas vamos lá ó A gente tem que plantar Aqui eu vou plantar Todas essas cinco Aí tem a verde Que eu vou plantar também Tem a amarela Tem a azul Tem a preta E tem a branca E só essas mesmo É só essas mesmo Mas tá bom Enquanto tá de noite aqui Eu vou ir um pouquinho afastado Mas não tanto E eu vou arriscar abrir Cinco Lucky Blocks Pra ver se eu consigo Algum item bacana Pra ver se eu consigo Algum item bom né Vamos abrir aqui a primeira Bruxa Péssimo demais mano Já começamos mal Só que já que eu tô Calma aí Eu não vou chegar perto não Porque eu não quero sofrer com poção Poção é um negócio muito chato Nossa ela quer me matar Ela vem em cima Morre logo aí Conseguimos um machado De diamante Que vai ser algo bacana Eu falei que abri só Cinco né Cinco certo Ali tem um bloco de diamante Só que eu não tenho picareta Então vamos ficar aqui na nossa Eu ainda posso abrir depois Essa só mais uma Mais um bloco de diamante E agora Eu não Eu não Eu sinceramente Não acredito que Veio isso Cara Assim Eu esperava qualquer coisa Menos isso mano Eu esperava qualquer coisa Menos isso Vamos quebrar aqui o negócio E vamos abrir uma daqui No intuito de Dar alguma sorte Por favor Alguma sorte Alguma sorte Alguma sorte Alguma sorte Alguma sorte Alguma sorte Que quebre esse negócio aqui Eu vou morrer mano Eu vou morrer 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 E agora você me pergunta Cachorro onde você tava Eu não sei Eu vou morrer Mano Eu não acredito que eu morri Velho Pelo amor de Deus Eu acho que A minha vila Era um pouquinho Pra lá Galera Depois de muito Mas muito tempo andando Vocês podem ver que eu tô morrendo de fome Eu consegui achar o lugar que eu morri Velho E é exatamente aqui Eu deixei até uma lucky block Que eu tentei É abrir ela pra me salvar Só que não deu muito certo não O ruim é que agora É Tem tudo isso daqui É Eu quero saber onde estão meus itens Primeiramente né Eu sei que tem aqui É tá Eu recuperei uma parte dos meus itens Só que eu acho que tem uma outra parte Que ficou presa aqui Beleza Já Já peguei uma outra parte Só que assim Tem muito Mas muito Mas muito mais coisas E eu perdi muita Lucky block O que que eu vou fazer? Já que eu tenho esses três diamantes Que eu consegui no começo Com o ferreiro Eu vou pegar e fazer uma picareta Porque a picareta vai ser útil E tá chovendo agora bem forte Essa chuva aqui É uma chuva que não devia vir agora Mas veio né Mas enfim galera Vamos pegar aqui duas madeirinhas E vamos abrir Quebrar aquelas obsidians Obsidians Pra pegar nossos itens E eu espero que amanheça logo Por causa que eu odeio de noite Ainda mais que eu tô usando shaders Acaba ficando até um pouco escuro Não só pra mim Como pra vocês também né Então seria bacana se ficasse de dia logo Deixa eu só vim aqui E onde tá o meu Onde tá o meu obsidians Tá exatamente aqui Beleza Vamos quebrar aqui logo Só pra pegar os nossos itens de volta A gente tem um monte de itens Aqui ó Vai vir um monte de itens Eu tenho certeza disso Se liga Vai vir Calma Não vai quebrar não Aí boa Quebrou Tem aqui os itens A gente quebra esse dropper aqui Entra aqui Beleza E agora a gente tem todos os itens recuperados Mano Eu fiquei assim Nossa Eu dei graças a Deus Dei graças Nossa ali que legal mano Fica a poça de água Caramba Enfim Eu dei graças a Deus Que eu não perdi os meus itens Porque senão eu ficaria bem nervoso E eu tô apaixonado por esse chão molhado Mano Eu nem imaginei que o shaders faria isso Eu não sabia disso Eu pensei que o shaders Só dava sombra E só Eu não sabia que ele deixava o chão molhado Assim essas coisas É só o chão que tá molhado Ou é as coisas também Não É só o chão que ficou meio que encharcado mesmo Mas enfim galera Eu preciso lembrar agora Onde eu coloquei As minhas Apricorn Pra Plantação né Minha plantação de apricorn Eu sei que foi do lado De alguma casinha E eu só não sei Qual casinha foi Mas foi do lado de alguma casinha E mano Que bonito velho Esses shaders mano Sério Lindo demais mesmo Estou completamente Apaixonado Por você shaders E aqui É a minha plantação De apricorn Então vamos fazer assim Já que aqui é a minha plantação Eu vou fazer daqui Dessa casa que tá logo em frente A minha casa Então Tem um cara loucão aqui Deixa eu pedir ó Vocês três Que que vocês três Tavam fazendo sozinhos aqui hein mano Que que vocês estavam fazendo sozinhos aqui Aqui vai ser minha casa galera Eu vou colocar uns baús Vou colocar umas fornalhas Eu vou fazer aqui Não da minha casa Mas do meu amigo Do meu amigo Meu amigo são esses pessoal aqui mano Eu vou fazer daqui O meu abrigo provisório Porque depois eu vou pra um lugar Bem mais longe E aí eu vou fazer Uma área gigante Vai ser Vai ser toda a minha base mano Vai ser um lugar Muito mais muito fera Que eu E vai ter tudo velho Vai ter tudo que a gente precisa A gente vai ter Eu tenho certeza que vocês Vão gostar bastante Mas enfim galera O primeiro episódio De aventura Pokémon Vai ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado dessa nova série Esse primeiro episódio Foi um episódio Como eu posso dizer Um pouco mais paradão Porque afinal de contas Não tem muito o que eu fazer Eu basicamente só Procurei Apricornis Fiz a minha Mini plantação de Apricornis Eu vou inclusive Colocar aqui agora Uma azul Porque eu também peguei uma azul Então esse episódio Eu basicamente Foi atrás de Apricornis Eu consegui felizmente Algumas Apricornis Achei essa vila Que me ajudou bastante Passei apuros Porque eu quase morri Com essa Lucky Block aqui Que mano sério Essa Lucky Block aqui Quase que me ferrou E é aquilo que eu falei Essa série Eu preciso que vocês Dêem dicas Então digam nos comentários Qual o melhor caminho Que eu devo tomar Para o próximo episódio O que eu devo fazer O que eu devo ir atrás Se eu vou atrás Se eu vou atrás De upar o meu tortinha Que o meu tortinha Ele é um pokémon muito bonito Deixa eu tirar ele da chuva Senão ele vai ficar molhado Ele é só uma galinha Então digam nos comentários O que eu devo fazer Se eu devo ir atrás De upar o meu tortinha Se eu devo ir atrás De capturar alguns pokémons Para depois sair Alguns pokémons fracos Para depois upar eles Alguns pokémons Que eu possa capturar Com a própria pokebola Diga nos comentários O que eu devo fazer E diga também Alguns desafios Claro que agora De começo Eu não vou fazer desafio Eu vou deixar os desafios Mais para frente Quando eu já estiver Mais upado Mais melhor Mais melhor não existe Quando eu estiver Mais Mais evoluído Na série É agora sim Agora falei bonito né Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Passem no canal Todos os dias Às 18 horas Porque eu posto vídeo diário Se inscreva no canal Se você não for inscrito Se você gostou Da série de Pixelmon É muito importante Que você deixe o like E mande o vídeo Para um amigo Porque assim a gente Dobra os likes Dobra as views E junto com isso Dobra a minha felicidade Mas é isso galera Um abraço cachorro Para cada um Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau